...essas condições que a gente vai se preocupar de que o sacerdote fez com aquele rapaz, que veio e foi a saudade, né? Ele fez sempre que ele estava com aquele amor e foi a saudade, passou e foi embora. Atrás dele deu um levito e fez a tinta coisa. E foi que acolheu aquele rapaz, que quando o Senhor morreu. Foi um judeu, que é dedicado, sabe a pouco com eles. Mas nesse momento, ele não convidiu outra coisa, ele teve um paixão. E aqui nesse evangelho de hoje, ele está dizendo, Tomai sobre vós, o teu juro, e aprendei de mim a minha doutrina, porque eu sou nosso e o meu de coração. E nós, nós, hoje, tudo que eles que ensam. E nós, hoje, nós, hoje, que eu vou me mostrar muito...